Música 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 Vamos chegando no sapatinho no estilo original Música 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 Estou muito feliz de participar do Canto da Primavera 2021, agradeço a Secretaria de Cultura, agradeço a todo mundo que trabalhou, se esforçou pra que isso acontecesse, e essa é agradeço mesmo a estar aqui presente fazer o reggae a presença do reggae no Canto da Primavera e a presença de Pirinópolis, porque eu sou nascido e criado, como dizem aqui né? E é isso aí Damos graças pela vida Música 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 Muito legal estar aqui representando o rap de Pirinópolis no Canto da Primavera 2021 no Canto da Primavera 2021 e acho muito legal o evento na cidade dar oportunidade para os músculos locais da cidade, né? E é isso aí Vamos tocar um repertório 100% autoral com a participação dos meus amigos Miguel Armon, Marozan Viana, Carol Colombini meu DJ guitarrista Uriel Isaac e é isso aí o rap de Pirin está na casa e espero que o Canto da Primavera tenha várias outras edições sempre também contemplando o rap e o hip hop e é isso aí Simbora e é nóis Música 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 A gente queria agradecer já de antemão também estar tendo essa oportunidade de estar participando mais uma vez porque é muito importante para a gente estar movimentando o som e estar cada vez mais tocando com grandes artistas de uma grande estrutura dessa Então é isso aí MC Morcego 15 anos Raízes Ancestrais Valeu! Música 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 Música